Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô bom Tô aqui continuando a empreitada De tá abrindo as caixas de aniversário Que vocês mandaram pra mim Mas tem várias coisas ainda, fubá E eu tô louco de feliz de abrir Nossa, eu tô me sentindo a Isadora Regina Nunca abri tanta caixa assim, fubá do céu Acho que é o tanto de presente que eu nunca ganhei Com a criança, eu tô ganhando agora Tá ficando até de averpa quando eu ficar velho Não falta muito, né? Mentira Gente, antes de eu abrir aqui as caixas Então se inscreva nesse canal, deixa eu ligar o ventilador Meu Deus do céu, senão daqui a pouco eu tô cheirando Caatinga, se o meu cabelo não voar no vento É porque tá cheio de gel Não é porque ele é duro não Gente, se inscreva então, eu quero tanto que vocês se inscrevam Tem gente que tá assistindo de clandestino Isso não é justo, fubá do céu Vocês matam a sua curiosidade, mas vocês precisam escrever também Não seja uma jaguara na minha vida Quem já tá inscrito, aperte o joinha, fubá O joinha é muito importante pra ajudar o canal a crescer Eu prometo pra você que não vai doer seus dedos Aperte o sininho também pro YouTube Avisar você quando tem vídeo novo E vamos abrir a caixaiada agora, fubá do céu A primeira, essa daqui Ela é da Charliana de São Paulo Nossa, que nome diferente Deixa eu abrir aqui, Charliana do céu Espera aí Gente, aqui tem papel suficiente pra embruir um caminhão Mas saiu, fubá Nossa senhora de papel Espera aí que falta agora um pouquinho aqui Agora vai abrir de verdade Nossa, tem umas coisas aqui O primeiro é esse daqui, fubá Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Primeiro veio Que que é isso? Dois tênis pé Lógico, tem dois pé, né gente? Daí veio um pra cada pé Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Ai que chique É daquele de spray Não vai ficar aquele monte de poeira no chão do quarto Que passa talco Que cheiro gostoso Tô achando que vou passar até no sovaco Mata 99% do fungo e da bactéria Quer dizer, o sovaco vai ficar piscando Mas é pro pé E veio três meias bem lindas, fubá Nossa, a minha meia tá tudo comida já Como que pode, né? A meia da gente não durar nada A minha já tá com três buracos O buraco que põe o pé O buraco do carcanhal O buraco da unha Que tá uma foice também Que cortou, minha meia Tem que ver com a cara e cortar Mas olha que meia bonita, fubá do céu Veio a cartinha aqui também Ai, a cartinha tá ornando com a minha camiseta Nossa, mas que cartinha bonita, fubá do céu Olha, tudo coloridinha Feita com lápis de cor São Paulo, 8 de fevereiro de 2021 Oi, fubazinho, tudo bem com você? Sei que seu aniversário é dia 18 Mas seja o dia que chegar a minha lembrancinha Saiba que é de coração Espero que você goste Parabéns pelo seu aniversário E pela pessoa linda que você é Charliana Vamos ver aqui, tem mais coisa Ó, fubá Que pacote mais lindo Vou puxar o laço Tá inisado, parece? Ah, esse não é laço de puxar Olha, gente do céu Que pacote mais bonito Eu que fui criado nos pacotes de paiazinho Ou vê, o que que é aqui? Vocês vão ver primeiro que eu Ai, que tênis bonito Gente, olha isso Meu Deus do céu Já quero pôr no pé agora Tcharam Ai, que tênis mais bonito, fubá do céu Ai, arrebentou meu tendão agora De esticar a perna desse jeito Ai, eu sou capaz de ir até num casamento Com um tênis desse agora Se alguém convidar eu, né Porque olha, foi quantos anos Que eu não sou convidado pra casamento, gente Se bem que casamento não tá durando mesmo Turma casa hoje de esquito amanhã Que é da época do esquito E tá no grupo de risco, viu? Charliana, adorei o presente Muito obrigado Beijo do seu coração Você pode ter certeza que eu vou usar Um beijo O próximo, gente É tudo isso daqui, ó Da mesma pessoa Porque tá com o mesmo nome aqui, ó É a Katiane E a Kemele de Itabuna Deixa eu ver aqui o que que é as coisas, então Vou começar por esse, fubá Ai, meu Deus Que curiosidade que eu fico Vocês ficam também? Eu sei que vocês ficam Vocês são tudo espicula, né, fubá? Ai, fubá Espera aí Olha aqui Que camiseta mais linda Ó Oi, fubá Tudo bom com vocês? Tá escrito aqui Daí tem as frases Fubá do céu Pouco de bom Crente aos pais Senhor glorioso Pobre se vira A mãe é capaz É só choro É ranger de dente Fé no pai Com alisamento sai Gente, que chique Adorei Vocês colocaram um monte de frases Que às vezes eu falo aqui Ai, como que vocês são criativos, gente Daí tem mais esse aqui Vamos ver É a mesma pessoa que mandou ainda Deixa eu abrir aqui de gavarinha Aqui, porque senão Precou-se cortar o presente Essa tesoura tá lembendo de afiada Vou puxar Vou puxar O que que é Ai, fubá O que será que é isso? Peraí Ó, em formatinho de pé Parece É um creme esfoliante Com sebo de carneiro Gente Quem é do sebo? Quem é do sebo? Aqui é da época do sebo de carneiro Tá no grupo de risco, né? Esfoliante com cacau Dá uma pele renovada e hidratada Nossa, que finíssimo O cabelo de carneiro tá aqui, né? Só falta o sebo Ai, eu quero ver que cheiro que tem Nossa, vai embrulhar Bem embrulhado mesmo É pro sebo não escapar Hum, que cheiro louco de gostoso, fubá do céu Não tem cheiro de sebo Por que será que eles chamam de sebo de carneiro, né? Será que é tirado o sebo do carneiro mesmo? Bom, não sei Se amanhã, de repente A hora que eu for falar bom dia pra vocês no Instagram Eu falar Bé Vou picar isso aqui, fubá Não, brincadeira Eu adorei esse sebo de carneiro aqui Eu vou usar também Ex-vandaro também, fubá Vamos ver isso daqui, o que que é Pera lá Obrigada, fubá Tá escrito aqui Pera aí Ai, gente do céu É um lápis bem bonito Mas, ó, aconteceu Quebrou na viagem Lápis de tabuada ainda, fubá Ai, como eu adorava esses lápis Na minha escola era proibido ter Mas quebrou aí, ó Eu vou ter que colar aqui com cola super bonde Cola super bonde não serve só pra colar a chapa, não, querido Eu vou colar lápis também Ó, daí eu vou colar, vai ficar assim, fubá Gente, vocês acreditam que quando eu tava na terceira série Meu sonho era ter um desse? Não havia Jesus que quisesse eu decorar a tabuada E nem hoje eu sei direito, né Uma alemão sai até a do 5 A do 7 eu passo um perereco pra saber Mas agora eu tenho um lápis e tabuada aqui Só falta colar É a turma do correio que é uma seta, né Isso aqui pra escrever o rascunho da minha vida, querido Qualquer coisa, não der certo, eu apago e risco de novo Pra escrever a linha do meu destino E vamos ver se daqui o que que é Ai, G do céu Dá uma vontade de abrir tudo Dá vontade de abrir na força do nervo, né Pra querer saber logo o que que é Bom, vamos ver o que que é Peraí Nossa, vai tá bem embalado esse negócio Peraí, tem maior embalagem pra tirar aqui ainda Ai, que belezinha, fubá do céu Vocês não vão acreditar Lembra daquele cachorrinho que a gente aperta debaixo e ele desmaia? Olha lá, ó Desmaiou Dá sorte e ele volta Ai, que bonitinho Gente, quanto tempo eu não via isso Olha lá, ó De novo, ó Apertou Desmaiou Soltou e cortou Que belezinha Mas na minha época o cara era burrinho Não era burrinho que tinha antigamente? Nossa, eu até tinha esquecido que existia esse Apertou Desmaiou Ai, que bonitinho, fubá Da onde que vocês tiram isso? Olha a carinha do cachorro Que belezinha, ó O rabinho dele bem pra cima Desenterraram as coisas agora É sebo de carneiro É bichinho que desmaia É lápis de tabuada Mas é uma delícia lembrar essas coisas de antigamente do tempo de vocês É que eu tô sabendo agora, é pura novidade pra mim Eu juro Catiane Kemeli Um beijo, muito obrigado Adorei os presentes Nossa, tudo muito bonito, tudo muito legal Um beijo do coração vocês mesmo O próximo esse daqui, gente do céu Ele é Cristiane de Pinhais, Paraná Vamos abrir aqui então, Cristiane do céu Cadê o abridor das coisas? Deixa eu passar o estilete aqui Que é já que nós abre, bumbá Pera lá, pera lá Ai, fubá do céu Olha lá, tem um presente aqui dentro, fubá Ai, meu Deus Vamos ver o que tem dentro aqui Olha lá sim, olha lá sim Olha, delícia Vamos ver, fubá Vamos ver Ó, achei uma cartinha aqui Pinhais, 16 de fevereiro de 2021 Fubá, meu nome é Cristiane Moro em Pinhais, região metropolitana de Curitiba Estou enviando uns presentes de aniversário simples, mas de coração Gente, não existe presente simples Existe presente que vocês mandam pra mim Eu adoro tudo Olha, fubá Esse daqui Que belezinho Os paninhos de prato Olha, que mimo Olha esse daqui também, ó Tem esse de... Joaninha Que diz que Joaninha é da sorte, né? Fiquei sabendo se estive com vocês aqui em algum vídeo Esse de coelhinho e as coisinhas Ai, gente do céu Os paninhos Ai, tô precisando de aqueles mascates Que batem palma na porta da casa, né? O de casa Adorei Veio esse daqui também, fubá O que que é? Olha, veio até com zip Gente, olha isso Um lençol Mas é um lençol de pelúcia Eu nunca tinha visto isso na minha vida Olha que lençolzão, fubá do céu E até com o negócio de passar por debaixo da cama Pra não escapar a pelúcia Gente, adorei É lençol, mas isso aqui é louco pra gente pegar e colocar no logo assim Pra ir assistir televisão de noite, vida e frio, né? Colocar aqui por cima, ó Fica que nem aquelas mulheres da Arábia Até levar uma pedrada na boca O cara fica gritando na janela da casa, né? Ai, que bonito Veio esse daqui, ó Creme pamão Só que esse daqui é de maracujá Tá escrito Nectar de maracujá Não podia escrever essas coisas Perigou a gente lember Parece que eu senti até o sabor na hora que eu li isso aqui Ai, deve ser uma delícia O cheiro Olha só creme cheiroso que vocês mandam pra mim, gente do céu Tô saindo desse vídeo cheirando sebo com maracujá Tem esse daqui, Fubá, ó Nossa! É um kit com as coisas de perfume também, Fubá Veio um creme pra barbear Um creme pra passar depois da barba Geralmente depois da barba eu passo água E agora eu tenho um negócio pra passar E veio também um desodorante corporal Ai, que gostoso, gente Pra depois do banho a gente dar uma espirrada assim, ó Eu falo que se eu feder agora Por ser sem vergonha Cês cuidam do meu pé, do meu corpo Do meu sovaco Do meu cabelo Gente, só de pegar nas coisas que cês mandaram Eu tô todo cheiroso Tô pura vendedora da Chiquiti Cristiane Um beijo no seu coração, minha querida Muito obrigado pelos presentes Deus abençoe todos vocês Gente, eu espero que cês tenham matado um pouco da curiosidade Tem mais coisa lá pra abrir Calma que é já que eu abro Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo por cês Cês precisa dar olhadinha, boba Pra cês matar a sua curiosidade também Aqui do lado tem dois vídeos existir Assistam dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre pro bado do céu Eu faço questão de saber que cês tão dando risada na vida dos cês Que o mais importante é nós dar risada junto Tchau Até o próximo vídeo